Bom galera, atenção aí, prova noturna, eu quero que todo mundo se organize e faça o seu kit de carro, tá? O Caio já começou a organizar ali certinho, da equipe dele, aí o Leandro pode fazer e a Xana também. Mas assim, já começa a ver lanterna, guia de ruas, lista telefônica, papel, caneta, o negócio do... Peguem cópia de papel aqui pro pessoal e depois nós vamos distribuir pros líderes umas cópias de transparência mesmo, tá? A gente fez cópia disso também. Tranquilo, tá ligado então, valeu. Pessoal, Arnô, chega junto aqui. Fechou lá? Eita, chega junto aí pra começar a registrar. Tá, enquanto isso a gente... Pessoal, 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 alô, lá no fundão. Vamos lá no fundão. Eu quero que todo mundo se sente e presta atenção que é o que a gente vai falar. Presta atenção agora, o que você deve estar falando. Ode, quando a chama, olha o fio. Ode, Ress, olha aqui, ele não pode sorrir. Tem o repolho no meio do nosso dente, ele não pode sorrir. Como vocês, a gente... Como eu posso falar? Você é desagradável, tá? Não tá todo mundo sentado aí. Meu Deus, que ele pega a terra dele. Nossa colocação extra-oficial é que estamos em 4º lugar. Parabéns! O primeiro é da tua cadena. O segundo é o terceiro safari é o nosso. Bom, eu gostaria de começar, primeiramente, dando um alerta para os motoristas. Como a gente já tinha comentado antes, eu fui parado numa blitz no Morro da Companhia, na descida, na frente da Erin, e o Alio também foi parado lá. E aí o Chico já mencionou que tem dois grupos de policiais fazendo blitz na cidade. Essas blitz podem acreditar que não vão ficar na cidade inteira lá na mão da companhia. Elas vão se mover. E isso aí pode ser fator decisivo para o resultado da gincana amanhã, no final da tarde. Porque cada multa representa 5 pontos a menos na pontuação geral. Então, considerando, analisando dessa forma, a safari, por exemplo, já tem menos 5 se ela tiver uma multa realmente. E já tem mais equipes, parece que tem multa também. Então, assim, eu peço, tá? Claro, não vamos ser pato para andar a 40 por hora na certa cidade. Mas vamos cuidar com ultrapassagem em local proibido, curar a sinaleira, andar 130, 140, 7 de setembro, nesses lugares, porque sempre a gente vai correr o risco de, na próxima curva, pegar uma blitz e os caras pararem a gente, cara, e eles vão canetear. Eles falaram pra mim o seguinte, ó, a gente sabe que gincana, vocês têm tempo pra cumprir as provas, que vocês têm que andar rápido, só que manerem e respeitem a velocidade máxima das vias. Foi isso que eles falaram pra gente. Então, eles vão pegar na velocidade também. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom Brasil, 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 Brasil Cuba em Salvador, Brasil, Brasil Em Cristo e Sobe PessoalОnculo, Brasil, Brasil Que bem, mais velho Avelia a faculdade Os valores Os valores Galém As leg organicas Os valores Então, como será Berto Boa noite, pessoal. Antes de começar a prova, é, pessoal, descer das mesas, antes de mais nada, todo mundo em silêncio. Pessoal descendo das mesas, dos bancos também. Pessoal, vamos descer dos bancos e ficar em silêncio para começar a prova da madrugada. Olha só, pessoal. Pessoal, silêncio um minutinho. Pedi para todo mundo. Sabendo que esse é o ápice da nossa gincana, tem muita gente na cidade que está dormindo, descansando. Então a gente tem que procurar cumprir a prova da madrugada em silêncio. A gente repassou para os coordenadores de vocês um CD que contém um guia de ruas digital e essas instruções que estão sendo lindas aqui. As pistas que são ocultas em ruas são geralmente ocultas no início ou no final. Não adianta perder tempo no meio da rua. Como assim? Esse ano, a prova da madrugada não vai ser PG. Vai ser prova cumprida por etapa. Vai ter determinadas etapas e cada etapa pode ter uma pontuação diferente da outra. No final, vocês deverão comprovar por onde passaram, através dos comprovantes e trazer essa pontuação para a gente. Certo? 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 Tudo junto, claro, de uma vez só. A prova vai ter início agora e ela termina às 5h05 da manhã. 5h05 é o horário que a gente está desmontando base, a gente está encerrando. Mas para ninguém se matar na estrada, o prazo para trazer os comprovantes é até 5h30 da manhã. Certo? Com muita calma, sem correr muito no trânsito. Pessoal, agora silêncio. E a gente vai começar a prova da madrugada. Aberto, anota aberto na tabela. Eu sou terrorista! A quem estamos para participar de mais uma prova da madrugada? A tão esperada prova da madrugada, que mexe nos nossos sentimentos, que nos aviam física e emocionalmente. O que estimula a todos a percorrer a noite atrás de pistas que desvende o mistério. E o que nos estimula a deixar o conforto do ar para perambular pela escondidão? Espírito de vida. O desafio que contradiz a mão alto na rotina, a determinação de suportar a dor com a coragem. Talvez. 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 Mas o que realmente os assegura a participar desta jornada é a certeza de que estarão intrigando uma vez a realidade. Um mundo baseado em contos, em fábulas. Um mundo perverso. Mas fortíssimo. A certeza de que, fim da prova, seu universo continuará a ser o mesmo que sempre foi. Afinal, todos sabemos da inexistência de monstros, de vampiros, lobisomis e toda sorte de criaturas típicas da prova da madrugada. E se hoje, se apenas hoje, esquecemos que estamos tentando desvendar um dinheiro para participar de uma aventura que pode ser real, enfrentando inimigos que realmente podem existir, nos acompanharem atormentar, representando o verdadeiro bem, existem seres muito diferentes daqueles retratados em páginas de livros e revistas. Que não atormentam somente os protagonistas de contos de terror. que podem estar muito próximos em qualquer momento da sua vida, em qualquer lugar, em qualquer canto sombrio, perto de você ou até mesmo ao seu lado. Do que você tem medo? Quando e por que começou a sentir? Você podia ouvir sons que ninguém mais escutava? Você sentia que não estava sozinho a escuridão do seu quarto? Você podia gerar vários amigos e objetos postos à sua frente? Sentia que o perigoso deitava que os outros pensaram sobre o seu medo? Tentaram convenceram que tudo era fruto da sua imaginação? E se na verdade, você estivesse escutando? E se tudo fosse real? E se quem convenceu de que tudo não se tratava de cruzão, algum havia negado a verdade? E se o que o atormentava, na verdade, continua a ser um caos, preparando a hora certa para cumprir o seu objetivo, você estará pronto para confrontar-se com a verdade? Até que ponto poderá suportar? Você, que está sempre preocupado com os fatos materiais da sua vida, saberia lidar com os fatos da morte? Ou com aquilo que existe além dela? Será a vida de baral? Ou será apenas um novo princípio? Muitos acreditam ser a morte, o descenso das almas. Mas acredito em mim, nem poucos dormem. Aqueles que não dormem, recebem muitos golpes. Muitos merecem a sua existência. Mas muitos não a tem como negar. Quero ou não, neste mundo eles estão. Por motivo ou por um objetivo que eu falar. A vida é... Você pode estudar. A vida é... 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 Amém. 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 Essa tarefa vai ser uma forma que vai ser estampada na capa dos nossos caralhinhos, ok? E lembrando que quer que apareceu muito forte na equipe, ok? Então, vamos passar. E aí, 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 vamos passar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL